Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Aqui é o Sérgio Nogueira, do radiestesia.net e eu estou fazendo esse vídeo aqui em parceria com o Leandro Cávila, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Radiestesia. E nós resolvemos fazer um vídeo porque é muito comum as pessoas aprenderem a utilizar pequenos adesivos de escape em celulares. Isso é muito comum, é muito ensinado em curso. O pessoal utilizar adesivo de escape para supostamente bloquear a radiação de celular, de micro-ondas, de roteadores e tudo mais. E nós temos falado através de anos e anos que o escape, apesar dele ser um gráfico muito funcional para uso terapêutico e ele realmente tem uma função no sentido de reequilibrar diversos padrões vibratórios, ele não bloqueia a radiação de celular, de micro-ondas, roteadores. Mas muita gente acaba não concordando e continua ensinando isso. Muitas pessoas, a nossa preocupação, tanto a minha quanto a do Leandro, é que muitas pessoas acabam tendo esses adesivos e se sentindo protegidas por causa disso. Não é mesmo, Leandro? Sim, com certeza. Então, nós resolvimos fazer um teste meio definitivo aqui sobre essa propriedade do escape, sobre a alegada propriedade do escape de bloquear as emissões de alta frequência, micro-ondas, radiação de celular e tudo mais. Leandro, vamos lá! Leandro, vamos lá! Quem coloca um adesivo de escape, está protegido, Leandro? Não está protegido. Não. E como é que eu vou saber disso, Leandro? Então, o que acaba acontecendo muito? O pessoal, muitas vezes, ela já faz uma convenção mental que o adesivo vai bloquear. Então, até na pesquisa da pessoa, de repente, ele fala, não, bloqueou e tal. Mas, para alta frequência, ou seja, o celular, a gente tem muitas vezes dentro de casa um roteador. É uma fonte de radiação. Quando você liga o seu celular, ele vira uma fonte dessa porque ele começa a captar essa energia e também vira uma fonte. E ele começa a ter essa irradiação. A gente consegue captar isso através de instrumentos próprios, que são esses instrumentos profissionais que vão medir alta frequência. São instrumentos que a gente encontra muito na Europa, que no Brasil quase não tem. Mas esse instrumento consegue fazer toda a ferição de alta frequência. Mede aí para a gente, Leandro, o quanto que está... Nano Tesla, né? Não, no caso aqui é alta frequência. Alta frequência, está certo. Então, mede aí o quanto que está aí. Aqui você está com o Wi-Fi ligado. Quando a gente mexe no celular, ele tem uma determinada... Ele joga pulsos, olha. Quanto que está dando aí? Olha, ele dá picos de mais de 2.000 microatts por metro quadrado. Mais de 2.000 microatts por metro quadrado. Ok. Agora, nós vamos pegar... Ainda não vamos nem usar uma adesiva de escape, ok? Nós vamos colocar ele dentro do escape. E eu não escolhi qualquer escape. Eu escolhi aquele que é referenciado como o melhor do mercado, né? É um escape, inclusive, ele é tridimensional. Tem uma capacidade de atuação terapêutica maior do que o bidimensional, certo? Deu mais 2.000 no Tesla. Então, vamos agora medir aqui o quanto que dá. Então, vamos medir da mesma forma, né? Sim. Nós podemos ver a avaliação, olha. Quando ele utiliza o equipamento, olha como sobe a radiação, olha. Chega a 2.000 microatts, olha, pro metro quadrado. Olha. Alterou alguma coisa em relação ao que estava antes, né? Não, ele chega a dar 2.000 microatts. Ele chega a bater 2.000 microatts por metro quadrado. Olha. 2.000 microatts. Dá para escutar a radiação do equipamento e ver quanto que o equipamento está emanando. Então, o que a gente queria demonstrar com isso, né? Veja bem. As EDFs, populares ondas de forma, radiestesia, gráficos, existe um campo de atuação para essas EDFs, tá? Não é que gráfico não funciona ou que o escape não funciona. Não. O escape tem propriedades muito interessantes. Porém, especificamente essa questão de radiações de microondas, celulares, altas frequências, o escape, ele não bloqueia radiações, tá? Existe, sim, uma atuação desse tipo de dispositivo em placas não adesivos sobre alguns eventos sutis que acompanham essas emissões, ok? Então, você tem o verde negativo que acompanha essas emissões, o escape vai ter uma atuação ali. Só que é muito pontual. O escape, ele não bloqueia a radiação. Nem de celular, nem de microondas, nem de tudo mais, tá? Mas, tu sabe que o Antônio Rodrigues, ele falava de uma forma mais popular testar isso, né? Porque nem todo mundo tem instrumento em casa. Então, o Antônio Rodrigues, ele falava o seguinte, ele falava assim pra mim, é que eu não sei fazer o sotaque português bem, mas ele falava assim, pois pegue dois escapes, coloque um frango no meio, coloque dentro do microondas. Se no final o frango estiver cru, é porque o escape funciona, né? Certo? Então, mas na verdade, sim, o escape realmente tem uma atuação dentro do campo terapêutico. Mas como nós sempre informamos, o escape não bloqueia a radiação de microondas de celular, ok? Teve alguma variação, Leandro, de valores? Não, não porque assim, o celular, ele trabalha por pulso. Tanto é que quando o escape foi criado, quando o André Filipe criou o escape, a gente não tinha alta frequência, a gente não tinha roteadores nas casas. Hoje você tem roteadores, como o cara criou uma coisa pra atuar numa frequência, queria insistir. Então, isso não faz sentido. Então, o escape, eu costumo utilizar ele muito até em teleradestesia. Quando a pessoa tá com um agente de cap, que o campo elétrico tá muito alto, funciona muito bem. Agora, em ambientes, a situação a gente já percebe na prática, através de equipamento. O equipamento, eu, por exemplo, eu posso errar na hora. Eu posso até, a minha convenção mental pode estar fazendo uma influência. Equipamento não. Equipamento não existisse a possibilidade. Tá. Só um detalhe, o Leandro falou que o escape pode ser utilizado pra equilibrar o campo elétrico, no caso da pessoa, quando vê que tem muito elétrico. Ele tá se referindo ao campo de EDF, de ondas de forma, tá? Não a onda elétrica física, ok? Como nós vimos, ele não é um bloqueador físico, ok? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Leandro, muito obrigado. É, satisfação aí. Demonstração. E até o próximo vídeo. Ah, sim! E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí. Eu vou deixar também o canal do Leandro. Segue o Leandro, que o Leandro também é fera em radiestesia, em geobiologia, radiônica, ok? E é uma pessoa que sempre pode ensinar muito. Então, forte abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Vem de mão. Vem de mão.